Olá, meu nome é Yuli, eu sou educadora do MIS e hoje eu vou conversar com vocês sobre um assunto que faz parte da minha rotina de trabalho aqui no museu, visitas educativas. O núcleo educativo do MIS atua em diversas ações, dentre elas as visitas, dentro do campo da educação não formal. Você já ouviu falar sobre esse termo? A educação formal é aquela que acontece principalmente nas escolas e universidades. Ela é orientada através de leis, tem um currículo estabelecido, você precisa fazer provas e vários outros detalhes. Já na educação não formal, que tem no museu um de seus maiores representantes, você não precisa se preocupar em passar de ano. Ainda assim, a educação não formal pode ser uma importantíssima aliada na educação formal, ampliando os assuntos que são trabalhados em sala de aula e acrescentando outras discussões nesses temas. E é aí que entram as nossas visitas educativas. Com duração de uma hora e meia e acompanhadas pelos educadores do museu, as visitas agendadas com a gente são ótimas oportunidades não só para conhecer o museu, conhecer as exposições em cartaz, mas também para estimular trocas e reflexões sobre os assuntos apresentados, ampliando a bagagem cultural de todos os visitantes. Educação formal, educação não formal, isso significa então que só grupos escolares podem fazer a visita com educativo? Não! Qualquer grupo dos mais diversos perfis podem vir fazer a visita com a gente, dentre eles grupos de amigos, centros de acolhidas, organizações sem fins lucrativos, cineclubes, enfim, qualquer grupo. Ficou curioso para saber mais? Escreva para educativo arroba miss tracinho sp.org.br para a gente conversar mais sobre o agendamento de visitas e eu já aproveito e deixo aqui o convite para você fazer uma visita com seu grupo na nossa nova exposição, o cinema de Billy Wilder. Até a próxima e tchau! Obrigada!